É necessário que aconteça Porque Deus não gosta de arrogantes Soberdos E é necessário quebrar Mas o vaso se quebra Nas mãos do oleiro Bom por isso Porque ele quebra nas mãos do oleiro E o oleiro é Jesus Ele quebra o vaso E vai refazendo o vaso De bar Já prestou atenção Se você conhece o oleiro Ele pega o vaso e vai voltando E ele vai fazendo Se caso ele encontrar alguma pedrinha Alguma fagulha Ele tira Aí já ficou com defeito Ele vai novamente É dolorido Olha Mas é necessário porque Jesus ama a alma E por amor a uma alma O oleiro trabalha Isso é na minha vida É na tua vida E vamos estar na casa do oleiro Tu vieste e voltaste para a casa do oleiro Aleluia Mas Jesus vai amassar Ele que quer fazer o vaso Ele está em casa E aquele vaso Quando ele for amassado Outro vaso Ao ver o vaso amassado Vai ficar com medo De ser amassado também E vem E vem para os pés de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Ninguém sabe Ninguém nasce Irmãos Formado Ninguém nasce sábio Não deixa nunca Que algo suba A tua cabeça Algo suba Dizendo que você é grande Dizendo que você é o maior Que só você sabe Só você entende Quem entende tudo é Jesus Aleluia Mas por amor Deus vai fazer algo Com ele Aleluia Glória a Deus Vai fazer Glória a Deus Glória a Deus Porque Jesus quer trabalhar Com você assim Olha Tu na obra E o dono que Deus te deu Ele te deu E tem mais Tu vai se surpreender Com algo que vai acontecer No vaso Que está em casa Que ele vai ficar Durmente Dá para entender? É necessário Adorquecer Partes do vaso Para o vaso Ficar bonito Porque Deus não trabalha Em vaso Carnal Deus trabalha Em vaso Que dá lugar Para ele E agir Porque ele ama Porque ele quer tratar Para quando ele tratar Aí Tudo vai acontecer Porque Deus é Deus Fica na brecha O que é que seja Muito E é que total É necessário 1 Obrigado.